Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright, no episódio anterior, nós conhecemos alguns novos rostos aqui, começando por Emma Tiel, irmã de Luana Tiel, a nossa acusada de ter cometido um assassinato de um inspetor dentro do carro de Eduardo Espada, que, bom, parece que tá todo mundo conectado aqui, e Emma Tiel agora está querendo nos ajudar. A livrar a pele da irmã, mesmo ela mesma dizendo que ela foi a culpada, e... Também tem essa garota aqui que ela é muito gata, ela vende umas marmitas muito boas, mas, enfim, mas agora vamos voltar para... Olha ela aí, cara, eu compraria todas as marmitas dela, só porque ela usa aquele coisinha no pescoço de uma salsicha no formato de polvo, e o que que é isso na frente da polícia? Vestidora de fevereiro, departamento de polícia, entrada. Ufa! Finalmente chegamos! Por que que eles colocam o departamento de polícia tão longe do Ministério Público? Eu não sei, eu não sou policial. Ah... Foi quase meia hora de táxi. Olha que o trânsito até agora... Até que colaborou hoje, quer dizer... O departamento de polícia... Eu só estive nos assuntos criminais ao lado, não é? Ah... Espera aí, o que que é isso? É, boa pergunta, é, mas... Ah, ele é fofo! Que medo! Como que ele faz para monstro desse jeito? Ah, engenharia, talvez... Espera, eu sei! Esse aí é o Guardinho Azul! Estão tentando fazer ele virar o mascote da polícia! Caramba, senhor Veríssimo! Você sabe um bocado sobre os departamentos de polícia! Mas era assim... Ele me parece familiar... Eu não sei como, mas... Esquece, Guardinha! Quem é aquele cara que tá ali do lado dele? Ah, parece que ele tá... Dançando com o Guardinho Azul! Ai, não! Ele me viu! Ele tá vindo na nossa direção! E bem rápido! Ei, 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 meu chapa! O que que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto! Inspetor Gaspar! Mais especificamente... Por que você tava dançando? Ah, o que... Bem, pelo menos ele não parece estar atarefado! Essa é a nossa chance de... Ei, fique sabendo que eu sou um cara mortíssimo ocupado, chapa! Tá bom! Então por que você tava dançando do lado do mascote? Te pagaram pra fazer isso, Gaspar! Eu só vou te dar um conselho, chapa! É melhor você não topar em defender a suspeita nesse caso! P-Por que não? Ah! Ah, porque a Procuradora-Geral já confessou ter cometido o crime! É, eu tô ligado! Ela disse ter chamado o inspetor pro prédio do Ministério Público e, ah... Apagado ele! Tá, mas e se ela não tiver a falar a verdade? Não, é... Digo, não, é... Seria realista, chapa! Tem uma montanha de provas contra ela! Mas se as provas forem falsas! Ei, chapa... Ah... Posso falar com você sozinho ali? Ah, comigo? Por que essa menina aí tá... Tão chateada comigo? Ela é parente da suspeita! A irmã de Luana Tiel! Pera aí! A irmã mais nova da Procuradora-Geral... Só por favor investigue o caso com cuidado, tá bom? Cientificamente! Sim, senhora! Ah, quer dizer... É... Só pra avisar... É melhor vocês falarem um tiquinho mais baixo, sabe? Eu não quero que escutem vocês falando sobre coisas falsas! Ah, como assim? Digo... É um assunto bem delicado por aqui ultimamente, sabe? Assim como minhas sobrancelhas que não param de dançar! Ah! Que orgulho delas! Então... O que o senhor está fazendo aqui, inspetor Gaspar? Quem? Eu? Ah... Nada! Nada não! Eles me expulsaram do departamento de assuntos criminais! Inspetor Gaspar! O que você aprontou dessa vez? Como assim dessa vez? É... Alice que diga, não é? Mas então... O que foi que aconteceu? Eu sei que as coisas estão bem agitadas agora! Quero dizer... Com o caso da minha irmã e tudo mais... É verdade! Bom... Nunca tivemos um procurador-geral matando ninguém antes! Só gente de alto escalão está podendo entrar no departamento de assuntos criminais! O cara menos alto lá é o nosso chefe! Não estão deixando a gente! Inspetores normais entrarem lá! Nenhum de vocês! Eu sei que é um julgamento importante, mas... Isso não é meio estranho! Pois é! Aí eu resolvi passar o dia aperfeiçoando a dança do guardinha! Não há mais nada que o senhor poderia estar fazendo! O chave de polícia está chefeando a investigação em pessoa, chapa! Nem que não tem muita coisa! E o oficial Lampião já foi designado para o estacionamento do subsolo! O oficial Lampião? É verdade! A Emma parecia já conhecer aquele tal de Lampião! Um policial comum estando encarregado da cena do crime! Eu nunca vi isso antes! É, pelo visto você está bem frustrado, Gaspar! Mas bom... Eu quero muito saber qual é... A desse boneco aqui! Bom, eu estava aqui pensando sobre essa coisa! Sobre o quê? O guardinha azul dançante? É a minha obra-prima! Ah, cara... Foi você que fez ele... Pera! Foi! Eu não preciso de som! O chefe desenhou uma base! Eu fiz o resto, chapa! Caramba! Bom trabalho! Ele é movido a bateria, então dá para colocar ele em qualquer lugar! E não tem botão de ligar ou desligar, então! Ele vai dançando até a bateria acabar! Pobre guardinha azul! Faz hora de dançar até a morte! Coitado! Parece até que ele está chorando ali no olho direito dele! Bom... Ah... Conseguimos uma prova! Eu não esperava por isso aqui, mas... Meus parabéns, Gaspar! Você fez um troço muito maneiro! Olha aquele guarda! Eu queria estar fazendo uma saudação para aquele outro! Ah! Aí eu falei! Cana para todo mundo! Acharam que foi uma graça! Ha, 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 ha! Nossa, que engraçado, senhor! Hilario! Chorei de tanto rir! É, puxa saco! Ah... Eu acho que não era uma saudação! Ele só estava enxergando as lágrimas! Que diga-se de passagem, é um movimento muito forçado para quem está fingindo que está rindo! Tá legal! Ah... Gaspar! Está fazendo a vez que eu apresentar alguma coisa para ele! Ah... Eu tenho algumas coisas que eu posso apresentar! Por exemplo... Esse trocinho aqui que eu ainda nem sequer... Aqui eu não inspecionei ele antes! Eduardo Espada! 5 e 12! Está datado o dia do crime! Um assassinato ocorreu três minutos depois que o senhor Espada estacionou o carro! Se pelo menos ele tivesse ficado preso em algum sinal vermelho... Ele não seria pego em toda essa confusão! Então... Talvez... Só mostra que nunca se sabe o que pode acontecer se você passar no sinal amarelo! Ah... Eu não sei não, mas algo me disse que... Se ele chegasse mais tarde, não ia mudar nem um pouco no resultado das coisas! Bom... Eu acho que não tem muito mais o que fazer aqui com isso, mas... O Espetor Gaspar deve saber de algumas dessas coisas aqui, não é? Ele deve minar alguma pista! Ei, Espetor! O que você pode me dizer sobre isso aqui? Hã? Ei, Chapa! Esse é o crachá do Espetor! Não pode ficar com ele! Tem que entregar a polícia! É gente como vocês que veio fazer o passar por apuros aqui! Ou seja, o Espetor Gaspar deve perder o crachá dele o tempo todo! Ah, vejamos! Bruno Bonfim! Bonfim... Hum... Isso me soa familiar! Igual minhas sobrancelhas dançantes! Dança em sobrancelha! Não, eu... Acho que foi só a impressão minha mesmo! Espera! Você não trabalhava com aquele... Departamento... Opa! Opa! Eu me lembrei! Bruno Bonfim! Ele é a vítima! Ah! Pfff! Que... Caramba! É óbvio que ele é! Pode nos dar mais informações do Espetor Gaspar! Oh, pera! Ele tem mais informações pra nos dar sobre o Bruno Bonfim! Oh, ele tem! Então... Esse crachá pertencia à vítima! Ele era o Espetor! Assim como eu! Espetor Bruno Bonfim! Hum... Não acham isso meio estranho? Quer dizer... Por que o crachá da vítima estava no chão? Hum... Porque ele talvez tenha derrubado antes de morrer! Hum... 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 Era o Espetor Bonfim e estava no departamento de polícia ontem! Teve um realocamento de provas de um caso em que ele trabalhou dois anos atrás! Era pra ele estar lá, foi o que eu queria dizer, mas eu me confundi nas palavras! Realocação de provas? O Sr. Esparo também comentou disso! Mas o Espetor Bonfim foi assassinado no estacionamento do Ministério Público! Pois é! Aí é que tá! É meio difícil falar isso! Mas... Parece que a Procuradora-Geral Ciel chamou ele até lá! Para o estacionamento! Ah, o que a própria Luana confessou ter feito! É! As coisas estão batendo ainda! O que é um problema! Porque eu preciso que algo prove ser uma mentira dela! Será que ele sabe de alguma coisa desse troféu? Digo, ele é um policial também, né? É! É ele! É o troféu do promotor do ano que o Sr. Esparo recebeu um dia desses! Você... Também estava lá? Claro que eu estava, chapa! Aliás, eu ganhei um prêmio por diligência! Não era mal! Mas parabéns, eu acho! Mas, vem cá! Por que o troféu é um escudo? E por que ele tá quebrado? Ah... Tem um motivo pra isso! Depois eu conto pra você qual é! Pelo vício, ele se esqueceu! Mas eu fiquei muito orgulhoso pelo Sr. Esparo ter ganhado esse prêmio! Mesmo com aquele... Aquela gente lá na oposição do Ministério Público! Gente da oposição? Deve ser por causa dos boatos! É, eu não duvido nada! E o quanto ao Guardinho Azul, cara? Eu não posso inspecionar ele, não? Ninguém! Nesse caso... Uma obra de arte desenvolvida pelo Inspetor Gasparado, criada pelo Inspetor... Tá, é! Legal! Como, Inspetor, eu devo ficar de bico calado sobre isso? É, eu realmente não adianto de nada apresentar ele, né? Eu só sei que não é bom eu ficar tagarelando sobre coisas que eu não sei! É, eu também não iria querer que fizesse isso... Pera, eu interagi com o Guardinho Azul ou foi com... Ótimo! Foi com o Guardinho Azul, por que ele reagiu dessa forma? Isso foi estranho! Tá, e quanto a essa faca aqui? Encontrado no carro do Sr. Espada e esfaqueado pela faca do Sr. Espada! O que será que levou o Procurador-Geral Ciel a fazer uma coisa dessas? Incriminar a espada, talvez? Eu acho que não, porque isso já aconteceu no último caso! Não, não, eu quis dizer que... É, com certeza... Eu não sei, eu não sei falar com garotas... Deve ter sido alguém que guarda rancor pelo Sr. Espada, só isso! É verdade que o carro e a faca parecem muitos respeitos! Coitado do Sr. Espada! O que será que aconteceu? Temos que descobrir melhor o que vem ocorrendo com o Eduardo! É, não tá tão boa a situação pro cara! Mas, bom, eu não posso ir pra lugar nenhum aqui! Ahn, examinar eu acho que eu já examinei tudo o que eu podia examinar aqui de perto! Os espetores lá dentro parecem estar bem ocupados! Imagina só! Nesse exato momento, atrás dessas portas, uma série policial ao vivo! Tipo Brooklyn Nine-Nine, sabe? Eu sinto que tem muitas referências a séries e filmes nessa minha série de Ace Attorney! Ahn, bom... Nada de especial, aparentemente! Eu posso... Ahn... Eu não sei, começar a apresentar alguma outra coisa pra ele! Eu já presentei tudo! Tudo que eu podia apresentar! E talvez se eu tivesse que... Hum... Não? Não tem nada aqui! Não, eu já examinei tudo! Né? Sim! Eu já examinei todo esse lugar! Eu sei que eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui! Ahn... Apresentar? Eu não acho que eu devia se apresentar nada a ela! Será que eu finalmente tô empacado nesse jogo? Não, calma lá! Vamos voltar pro departamento de polícia! Talvez ele tenha... Ahn... Ah, ok! Eu tava perdidaça! Mas aparentemente ele tinha mais uma coisa pra falar pra gente! Então... Problemas do Eduardo! Por favor, prossiga! Ele tá em um aperto atrás de outro! Outro? Ahn... É, pois é! Isso aconteceu... Eu não sei se você lembra, Fênix! Foi um caso de tanto! Sabe? Tudo começou com o assassinato daquele tarde Raimundo! Mas o Sr. Espada foi declarado inocente! Olha, chapa! Sempre enrolaram boatos sobre o Sr. Espada! Rossificação de provas, subornos de testemunhas... Nada provado, mas sempre circulam esses boatos! Desde que ele foi acusado de assassinato, nem estão mais tentando esconder! Mas... Mas... Não há nenhuma prova contra ele! É, o Sr. Espada sempre teve laços extremamente fortes com... Superiores do Departamento! É normal as pessoas se respeitarem! Eu nem imaginava que ele estava passando por tanto sufoco! Enfim! Esse novo caso acabou criando um novo boato! Estão falando que ele só resolveu encarar esse caso... Porque quer ser promovido para o Procurador-Geral! Oh, what? Mas eu sei da verdade, chapa! Ninguém quer ficar encarregado de acusar a Procuradora-Geral! O Sr. Espada está segurando a barra! Ele está fazendo isso por todos nós! É, eu imagino... E isso é tudo que eu sei da situação! Já que... Você sabe, eu... Não fui oficialmente designado ao caso! Muito obrigada! Você não está... Encarregado do caso, Espetor Respa? Conhecemos o novo encarregado! Qual era o nome dele mesmo? O cara do estacionamento? Ah, deve ser o Oficial Lampião! É uma figura! Ele foi indicado diretamente pelo chefe de polícia! O Oficial Lampião! Né algum tipo de... Sei lá, xerife daqui ou... Cangaceiro contemporâneo! Não, não! O Jacó Lampião é um policial normal! Vem lá do Nordeste! What? Eu fiquei meio na dúvida, sabe? Do Nordeste? Olha, chapa! Eu vou tentar facilitar as coisas pra você! É só mostrar isso pra eles que eles deixam você investigar a cena do crime, talvez! Ah, ok! Isso facilita um pouco as coisas! Eu vou ficar surpreso se isso nos der acesso a alguma coisa! Eu não! Haja como se você tivesse permissão de estar lá e ninguém vai se respeitar de nada, chapa! Muito obrigado, Gaspar! Isso vai nos salvar pra caramba agora! Então, vamos agora mostrar que nós temos moral aqui! Parece que a investigação aqui continua em andamento! Eu preciso voltar pra loja? Desculpa, parece que eu vou ter que fechar nesse buraco... Ficar nesse buraco até o sol se pôr! Então, te vejo nos meus sonhos, amor! What? Oh! Eu fiz uma voz totalmente diferente! Ainda estão aqui? Ah, oi! Por que essa surpresa toda? Eu não falei pra vocês! Eu também tenho namorado no Departamento de Assuntos Criminais! Espera, quantos namorados você tem? Que fim levou o segurança? Pois é! O cara tá lá de cima te vigiando, garota! Oxe! Que foi, cabrita? Aparecendo um filhote que se perdeu no rebanho! E aí, Lampião? Jacó Lampião! O próprio! Uma figura estranha que se identifica para... Como o que está encarregado a cena do crime! É, e que tem uma precisão absurda com essa faca! E aí, mano? Eu quero perguntar uma coisa pra você! A cena do crime! Local onde ele se encontrou com o único mal irremediável! Aquele fato que iguala a todos num rebanho de condenado! Porque tudo que é vivo morre! Hum! Ele dormiu! Pfff! What the fuck? Ah, bem! Que tal mostrarmos algo que desperta interesse nele? Oh, eu sei o que é! Bom, por acaso eu tenho uma carta de recomendação do Gaspar! Pode ler isso daqui pra mim, por favor! Que isso? Só pra avisar que carta de família vai direto pro Corral! É uma carta de recomendação do Espírito Gaspar! Então, podemos investigar! Gaspar? Ah, aquele pangaré manso! Hum! Ele está convidando a cambada pra um churrasco ou algo do tipo? Hã? Olha, em vez de carta, ele escreveu carne! Ai, meu Deus! Ele deve ter se enganado na hora! Bom trabalho, Gaspar! Só facilitando a minha vida, como sempre! Não se arrepia, não! Isso prova que a carta é do Gaspar! Melhor do que ele mesmo! Nesse caso, eu acho que eu posso deixar vocês passarem! Obrigado, oficial Lampião! É mesmo! O oficial Lampião não é um inspetor! Ele é um guarda, um patrulheiro, sei lá! Bom, isso me lembra de uma coisa! Ah, mas peraí! Quem cuida da cena do crime não são os inspetores pra cima! Bom, cabada! As pistas me chamam! Bem-vindos à nossa mina de ouro! É só fazer que nem os colonos! Ir atrás das terras novas e desconhecidas! O destino tá nas mãos de vocês! Segura, pião! Não esquecer de ver que as investigações policiais são como antigas colonizações de novas terras! Bem, senhor Veríssimo, o que você acha? Que eu não vou mais precisar disso, eu acho! Nossa, amassado e descartado aqui, hein? Hum, não precisava fazer isso, mas... Tudo bem! Ah, vamos investigar aqui agora o lugar, eu acho! É... Eu sinto que eu já... Não, na real, é melhor eu falar com ele sobre as coisas primeiro, né? Eu já perdi a opção ali do Lampião, mas... O oficial Lampião, poderão escutar mais sobre a vítima? Os bonzinhos têm um fim cedo! Lembra disso, cabra! Ah, pode ser um pouquinho mais específico! Bruno Bonfim! Ele era inspetor, não era? Pera, Bonfim, Fim, Bonzinho... Meu Deus, você é genial! Ai, Maria, mas que bichinha esperta! O inspetor Bonfim tomou a peixeira aqui às 5h15! A minha deusa do sorriso, afeiçoado, me contou isso! Acho que ele se refere a testemunha, senhorita Ângela Estrela! Um golpe no peito! Um belo estrago! Taque autópsia! Uh, valeu, cara! Caramba! Só espero que ela não seja atualizada! A minha irmã tinha qualquer envolvimento com a vítima? Engraçado você perguntar isso! A procuradoria... A procuradora-geral Ciel e o inspetor Bonfim não tinham nada a ver um com o outro! Uh, nada a ver? Parece que os dois trabalharam juntos em um caso aí, mas... Isso aí já faz uns bons anos! Então não houve motivo! Bonfim não era o inspetor lá dos mais habilidosos! Por isso os dois quase nunca se esbarravam! Mas a minha irmã chamou a vítima pra vir aqui no dia do assassinato, não foi? Aqui, nesse estacionamento... É o que parece! Chamou um cabra desarmado pra uma briga de peixeira! Hum... Intrigante, eu diria! Ah, sei que não me fede, mas... Oficial Lampião, você... É um guarda, não é? Não é um inspetor! Tá me acusando de alma... Que na minha terra te enfiou a faca no apêndice por isso! Hã? Eu era um desses inspetores engomadinhos até uns dois anos atrás, tu quer saber! Ah, é mesmo? E só eu falar disso agora... Caramba, não consigo nem imaginar, cara! Mas você é um guarda agora... Por que você está encarregado da cena do crime? Você não perde uma, hein, cabrita! Ah! Isso! Então, por quê? Por motivo nenhum, especial! A gente tá com pouco pessoal e eu tô de olho aqui por agora! Isso é bem estranho! O inspetor Gaspar disse que não tinha o que fazer! Na área de importante, pelo menos! É, ele era o inspetor! Aquele lá é só um cachorro velho que não consegue enchar o próprio rabo! Acho que é nisso que dá ficar andando com aquele provedor de peixeira lá! Provedor de peixeira? O Eduardo Espada? Ah, aquele cabra foi expulso desse curral por ordem do chefe de polícia! Ele só não socou disso ainda! Espera, o inspetor Gaspar foi afastado? O quê? Ah, que, cara! Você vai ter que me explicar isso daí! Tintim por tintim, depois! Eu não tenho mais o que fazer! Eu já comecei com ele tudo! Eu investigo a área, talvez... É, tem umas coisas aqui que eu ainda não investiguei, não é? Eu acho que desse lado eu já investiguei tudo, pelo que eu bem me lembro, então... Me dá licença, por favor! Eu quero um pouco de privacidade aqui e... Eu acho que de lugares eu já fui em todos! Vamos só examinar! É o que tem pra fazer! Tem muita coisa aqui que eu não vi! Caramba! O celular! Parece ser o celular! Não só aparece, mas é! Uma análise científica apontaria para um objeto pertencente à vítima! Digo, eu não consigo pensar em nenhum outro objeto que seria dele! Isso é científico como? Bom, eu não sei, mas vamos investigá-lo! Certo! Vamos analisá-lo! Oh! O jogo tá movendo sozinho pra mim! Isso é assustador! Tá! Como que eu analiso isso? Hum! É um celular amarelo que... Opa! Cara, que cordinha mais sem graça! Que... Cada um tem o seu gosto, sabe? Por que a gente tá falando disso? Olha que é minha! É uma da princesa rosa! Eles não são fáceis de se encontrar, sabe? Eu tô vendo que essa série é mais popular do que nunca com as crianças de hoje em dia, não é? É, pelo visto sim! Eu tenho 16 anos! Eu não sou uma criança! O que é isso aqui? Hum! O telefone ainda tá na tecla de rediscagem! Ou na tela de rediscagem! Rediscagem? Ah! Senhor Veríssimo! A maioria dos celulares deixaram... Guardaram as ligações que foram feitas! É só apertar o botão azul e o celular diz que é de novo o último número! Prático, não é? Eu sou surpresa que você não sabia disso! Lame-se decepcionar, mas até eu sei o que é rediscagem! Hã? Ah! Desculpa então! É que... Sabe como é, né? Com gente da sua geração... Nunca se sabe! Qual é? Eu fingi que eu não ouvi isso! Cara! O Félix nem é velho! Ele tem 24 anos? Ah, pelo amor de Deus! Tá! Vejamos aqui o que foi de uma pessoa que foi contratada pelo celular! Não esquecer que o advogado de defesa aperta o botão e se pensar! Hã? Ué, eu conheço esse toque! Ei! Eu conheço essa! Eu conheço essa música! É! Ai! Que cês tão fuçando aí! Uh-oh! Ah! É... Desculpa! Foi mal! É que... Eu vi, cabra safado! Cê apertou o botão de rediscar, não é? Eu apertei sim! Foi mal! Mas afinal, de quem é esse celular? Achamos ele jogado no chão ali! Oxe, mas de quem? É da procuradora Geraltiel! O quê? É o celular da minha irmã? Parece que caiu quando perderam a mulherzinha logo depois do crime! Olha aqui! A última ligação foi feita bem na hora do homicídio! Parece que ela estava avechada pra ligar pra alguém! Só que a conversa foi ligeira! Pera, pra que ela ligou? Eu pulei sem querer! Eu não sei! Licença, chepeiro! Mas agora que eu tenho uma pergunta pra você, cabra! Eu vi o celular tocando ainda agora! Um desses toques morderninhos aí! Ah, aquilo? Ah... Foi mal, é que... Foi o meu celular! Oxe! O teu celular! Sim, é... Eu sei que é meio estranho, mas... Alguém me ligou bem na hora que pegamos o outro celular! Mas se foi engano... É bom se eu não tá passando uma saliva! É bom se eu não tá passando! Porque lá no Nordeste arranca o corpo, isso! Ixi, eu despertei a fúria do guarda da comparecida por... Tá! O celular definitivamente não foi o meu que tocou, mas... Ah... Eu acho que por aqui, talvez o carro devesse investigar, eu ainda não vi nada dele! Tem muita coisa aqui pra investigar ainda, meu Deus! Ah... Aqui nessa área eu quero só ter certeza absoluta que nada aqui eu deixei pra trás... É, eu... Não tem como eu ter deixado alguma coisa pra trás! Vamos ver agora aqui o carro, logo! Eu creio que esse seja o carro onde o corpo foi encontrado! Parece que a tranca de porta-malas foi arrombada! Uh-oh! O crime ocorreu no estacionamento do subsolo, no Ministério Público! O corpo foi encontrado no porta-malas do carro... Do meu sub... Eu não lembro o nome do... Espada! Que carro chique! É, membros do Ministério Público ganham muito bem, né? Espada! Ah, tá! O que mais eu posso fazer aqui, cara? Ou! Ele tem uma opção de conversa! Então não existe nenhuma ligação entre o inspetor Bonfinha e minha irmã, não é? Até que isso é verdade, mas... Ela tem um rodeio inteiro de provas contra ela! E o provedor de amanhã vai ser justamente o peixeiro em carne e osso! Acho que o destino de sua irmã já tá acertado, Cabritinha! Meus pêsames! Oficial Lampião! Diga, Cabrita! Como pode dizer isso? Ah! Eu não disse nada, minha filha! Você e a minha irmã eram... Tinha alguma coisa entre ele e a irmã dela, da qual eu não tô sabendo... Uh-oh! Desculpa, Cabrita, eu... Não sei por que foi que eu falei isso... Deve ter sido por causa desse clima seco nesse Ministério Público! Seco e carregado! Tem alguém tramando alguma coisa por aqui, mas... Quem? Só pode ser ele ou a moça bonita da marmita! Gente, suspeitando do peixeiro é uma coisa de muito tempo! Com mais de dois anos! Tá falando da falsificação de provas e testemunhas compradas... Ele era imbatível porque fazia eles tudo pra vencer! Melhor... Imbatível... Até conhecer você! Hehehehe... Mas rumores são apenas rumores, não é? Estamos falando de promotores aqui! Ter prova significa tudo pra eles! Se tentar achar a fonte dos boatos do Peixeira, vão achar um certo alguém! Só que... É um alguém que tá fora dos limites! Intocável, sabe? Intocável? E quem é esse alguém? Me dói dizer isso, mas... É a sua irmã, Cabrita! A procuradora geral! Não anda-se ela! O quê? A minha irmã? Não daria pro peixeiro tocar esse gado sem ajuda! Chumbo grosso é munição da boa, mas... Tem gente que carrega o cano com acordos! Tá dizendo que o Eduardo fez acordos para vencer os julgamentos! Um troca-tiro sempre deixa a bala pra trás! É um velho ditado! É o segredo dos grandes enterrado por aqui! Todo mundo sabe disso! Foi por isso que o espetor Vespa foi afastado? Porque ele era o espetor mais próximo do Eduardo? Cara... Isso é bizarro! Então... Esse caso é... Mais importante do que eu pensava, na verdade! Achava que era só um casinho extra, mas... Talvez seja, no fim das contas, mas ainda assim... Parece algo muito mais... De desenvolvimento de personagem, talvez! Ou... Pelo menos... Um que eu não vou querer deixar passar! Eu tava considerando deixar esse caso passar, mas agora... Tá bem interessante! Essa corda é... Está sendo usada para delinear o local do corpo da vítima! Espera... Então... O que matou a vítima foi o porta-malas quando bateu nela! Eu acho que é assim que funciona, Emma! Acho que você é a única pessoa que eu conheço que chegaria a essa conclusão! Ele foi cortado ao meio pelo porta-malas! Ah... Espera, tem... What? Oh! O quê?! Parece algum tipo de papel! Eu interagi com o carro, mas o porta-malas era separado?! Tem uma coisa escrita nele! Ei, não precisa desse zoom, eu não sou cego! É verdade! Vejamos! Seis, sete, S... Dois, barra, doze! Aquilo é um S! Eu achava que era um cinco! Tem um nome impresso, mas... Talvez... Ter caído do bolso dele após o homicídio... E aí, hein? O que isso quer dizer, senhor Viríssimo? Eu sei lá! Não esqueci, raciocínio do dedutivo é com espada, não com Viríssimo! Eu tenho quase certeza que o Eduardo também não saberia o que fazer com isso! É! Um bilhete do Bom Fim! Qual é o nosso progresso, senhor Viríssimo? Eu acho que reunimos algumas pistas! Um relatório de autópsia, uma anotação da vítima e um celular! E... Acha que vamos ficar bem? Bom, a minha única preocupação agora é a Luana! Quer manter a confissão no crime! Ela disse que foi ela! Ah, pode ficar cegado quanto a isso! Eu garanto que ela não é a assassina! Ah... Aliás, Emma... Sim? Eu conheço essa música do toque do seu celular! Ah... O quê? Oh... What?! Não! É a música de abertura do Samurai de Aço, não é? Aquele programa de TV infantil! Não foi o meu telefone que tocou naquela hora! Foi... Foi o seu! As cinco e dezoito! Logo após o homicídio! A sua irmã ligou pra você, Emma! Não foi? Me desculpa! Pode me dizer sobre o que vocês conversaram! Eu... Ah... Ela desligou na mesma hora! Ah... Sim... Isso é mal! Isso é péssimo! Ah, não! Um espetor assassinado... Assispeita a pessoa no cargo mais alto dessa instituição! Estou com um mau pressentimento sobre tudo isso! É como se... Eu ainda não soubesse de tudo o que aconteceu por aqui! As coisas mudaram de direção bem depressa, não é? Tchau!